Senta na choppa, só fico maloca, essa é a tampa de infusir pro alto Senta na choppa, só fico maloca, essa é a tampa de infusir pro alto Pente alongado que mata piolho, ela joga bunda quando vê o que é Pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Derrubar os guardiãs e ajudar os ambulantes, o que vocês querem ver? Sangue! É garça! Bora porra! Ó o respeito, caralho Não tá ligado que nessa porra tem quem manda Tá ligado, é Dom Gênio que comanda E tá ligado de novo nessa parada Só pra comandar, primeiro, cê é minha escada Aí degrau, pode crer, eu vou falar Eu vou subir no C, só pra mim chegar lá Tu tá ligado que eu vou te ensinar Se você quiser aprender, então é nóis que tá Máximo respeito, vovô, mas tu é forte Tu comanda o que? Só se for os corotes Mas ae, esse teu papo de morte E 90% do freestyle é suporte Mas e ae, cê tá ligado, tá facinho E aí jurado, por que não votou no lauzinho? Ooooo! Esse cara é o MC, tá parecendo uma visagem É uma visagem não, é um controle Tu tá ligado moleque, é nóis no topo Tu tá ligado, fica firmeza nessa parada Se não eu te pego, te abro de quatro na estrada Tu tá ligado que você vai ficar pequeno Tu tá ligado que você não é os batalhinhos Eu te creio, mano Rora, mano É o batalhinho Tu quer levar pro topo e essa é tua queda Pegou mais dois versos pra continuar a falar merda E ae, cê tá ligado que é a função Isso é batalha do relógio, não tem espaço pra ver Jackão Jackão? Como assim, parceiro? Quem é tu pra falar de mim aí? Eu tô ligeiro Preste atenção no que tu tá aí dizendo Tu tá ligado, senão você fica pequeno Quem sou eu? É só olhar pra tua frente Quem sou eu? Mofeu, prazer, seu oponente Ae, cê queria que eu ficasse calado Ô, seu véio embriagado Véio embriagado, então cai pra dentro Tu tá ligado, parceiro, que eu tô muito esperto Eu tenho consciência daquilo que tô fazendo Idade não é problema aí, seus é pequeno Uou! 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 Uou Ae, quem acha que o Morfeu que finalizou que foi superior, barulho e mão pra cima? O Gênio, barulho e mão pra cima. E vocês, Morfeu, jurados? Morfeu 1 a 0, ele mesmo volta, demorou? Rapaziada, a praça é grandona, quem quiser dispensar pode ir pra outro canto, tá ligado? Aqui é exclusivamente barulho da batalha, sem maldade. Solta o beat aí, né? Coloca a mão pra cima e vamos puxar uma vibe da hora, tá ligado? Quem faz a energia da batalha, além dos MC, são quem tá mandando a energia, demorou? Demorou, demorou. Vem assim, vem assim. Mas quem almece a cultura, um dia chega o pódio, isso é batalha, 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 isso é batalha. Vem lá pra esses MC que não sabe atacar, pode crê meu mano, sabe teu maior problema, querer ver meu erro e se enquadrar nos erros do sistema. Cê tá vendo que é só mais uma peça só, um peão, cê não tá entendendo, tá pagando dinheiro. Vacilão por isso que você fez feio, querendo derrubar o peão e sendo o cavalo do rei. Quem é você pra falar de rei? Você nunca foi no meu irmão do meio. Tá ligado que parceiro você não é problema, você quase não existiu nunca no sistema. E aí, se você não existe, quem é você? Você nunca sabe, cala a boca aí, vai se fuder. Tá ligado que eu mando nessa parada aí parceiro, chupa essa, essa é minha caminhada. Não paga pau não, mano, não paga pau não. Pode crer, mas essa ideia é muito véia, eu atacando o sistema, tu não consegue me atacar e puxa pra plateia. Mas e aí, tá ligado mano, tu come ao bicho, vendo um cara da tua idade falando merda e eu fico é triste. Que porra não é? Ae, na humildade até um bebo de calor, você é um cobarde, você não te defende, você nem sabe quem é. Como você vai ter ideologia, seu mané Já é do cheiro, vai te lascar Desde pequeno aprendi, não dou tambor pra maluco tocar Tá ligado, mano? Ah, vai se fuder nessas ideias de ver Eu prefiro é me abster Porra, se você bebesse o que eu bebi Até você podia falar Mas tu não bebe sem ironia Tá se fuder, tá ligado, moleque Você nunca vai me vencer Porque eu cheguei pra domandar Pra dominar Para ficar aí, que vai te fazer calar Pra te crer, olha o velhão Ele bebe em batalha, caralho Tu é o bichão Parabéns, mas fala aí Tu bebe pra caralho, cadê os teus bens? Cara, se eu bebo E problema meu Tu nunca me pagou um boquete, então tu se fudeu E aí, o que vai dar? Não vai nunca, nada, nada Porque tu não é homem nessa caminhada E aí, barulho pra batalha Vocês sabem o que é o sexo, lembrou? Quem acha que o Dom Gênio foi superior, barulho e mão pra cima E aí, quem acha que o Molféu foi superior, barulho e mão pra cima E aí, o Molféu pode passar, jurado Molféu estará na próxima, hein? E aí E aí